Eu acho que não aparece o botão de inscrição Atório que eu não vou acender a demanescência, vou deixar ele como o guerreiro do carro mesmo Conjurador de descanso Grande dor, vai ser infectado Show de bola Se eu pegar a Fortaleza Vermelha é só uma escara invasal, não precisa nem pegar a cidade dele Deixa eu ver o que tem aqui só O que é o seu tempo? Eu decido o seu destino Talitao é um tipo Que ele já tem que enfrentar Escolhidos Meu Blood Live está morrendo Foi só falar o nome daqui que a Twitch está derrubando minha live Parei, parei Twitch, prometo Prometo E aí, Frit? Boa noite Prometo É isso Meu Knoche está dando umas falhadas, até porque ele normaliza Tchau 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 Esse aqui vai para o Choeten, esse aqui vai para o Dorga, esse aqui para o Mateus estar em segundo. A gente foi num negócio de baú de ouro para voltar para o baú de bronze, é triste em jogo. Na moral? Caraca, tem muito bicho, velho, o que que é isso, velho? Tem muito bicho, velho. Botei meu Bomberman ali, vai explodir todo mundo, foda-se. Tem 20 na guarda só, o que é isso, velho? Caraca, malucão, peraí que eu já luto. Salomão, você tem um longo caminho pela frente aqui. Pelacor, Neferata provavelmente pode atravessar um mapa aqui atrás da gente. Então vamos acampar para chegar a Fula. Capitão Nascimento, eu tenho que achar um lugar que tenha uma fenda. Provavelmente vai ser mais fácil descendo aqui do Império. Ah, a morte começa. Os deuses me dirigem. Vem! 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 não perfeito, princ Vem! Vem. Vem! Já tô com 3 marcas daqueles de feitiço sendo feita Só não tô fazendo mais por falta de dinheiro Deixa eu até guardar esse dinheiro desse turno aí Pra construir mais no próximo O 2 stack de gigantes continua, deixa eu ver se não apareceu nenhum aqui pra gente poder recrutar insta Não O bicho tem 2 HP, o problema é que ataca a distância Então, é muito bicho E aí Meg, boa noite Zang, pergunta importante Se o Cogonoff fica um Palmito ou Cogumelo Rapaz, joga fora Essa é a resposta que eu te dou Entre Palmito e Cogumelo, joga fora Eu me recuso a escolher um lado disso daí Se o Cogonoff é Batata Palha, só isso Batata Palha, Frango, Molho, já era Porra de Cogumelo, Palmito, mano Depois que você aprende em Biologia Sobre... Eu não lembro se é uma bactéria que tem no Palmito e conserva Quando ele não é muito bem tratado É uma bactéria sinistra que dá uma paralisia fodida no corpo Você jamais vai comer Palmito de novo, mano O Cogonoff e Macarrão Só se o molho do macarrão for pro Cogonoff Se você for fazer um molho pro macarrão e pro Cogonoff Vai ficar meio aguado esse prato aí Mas se o molho do macarrão for Cogonoff Dá pra fazer, vem voando Eu queimi minha língua hoje Eu fiz Cogonoff aqui hoje Aí fui sedento pra provar Falei, deixa eu ver como é que tá o molho Se tá bom Queimi minha língua nessa porra Falei, deixa eu ver como é que tá o molho Deus me livre, velho Palmito é um negócio não cheio nem perto O único palmito que eu gosto é o Danilo Gentilho Fora isso Credo Mano, Palmito não tem nem graça Você olha pro bagulho e fala assim Nossa, que coisa estranha Por que alguém comeria isso, velho? É tipo os espetinhos de inseto que tem na asa Acho que era live da família brasileira Mas é da família brasileira Olha a força de Nagashi diminuindo, meus amigos Só queria que vocês olhassem ali A força de Nagashi diminuindo Eu tô botando a tela de vocês, por favor Observem O verdinho crescendo O que é isso? Ainda parece forte, é porque ele tá forte. Mas o importante é que o verdinho está crescendo. Ah, eu esqueci de atacar esse cara aqui. Esqueci real, né? O que eu pensei se eu atacar ele em... Campo aberto. Se eu vou transformar ele em vassalos na cidade que eu vou pegar ali embaixo. Cresceu um pezinho? O importante é crescer um pezinho. Pra quem tá conseguindo fazer nada contra o Nagash, é uma vitória, eu diria. Quem pegou o povoado? Me mostra. Agora é o caos! Agora é o caos! A gente pode pegar a Zulfur. Cresceu um pezinho. Ruinação e a morte. Em duas vezes. Deathbringer. Chaos Incarnate. Vou botar investido aqui. Glórias ferramentas de caos. Aqui a gente vai transformar o Astracargot em vassalos agora. Se não tiverem uma surpresinha pra mim. É, perder o objeto não tem problema. Bem-vindo ao time, meu amiguinho. Vou até passar o pináculo de prata pra ele. Ah, você tem minha fé. Destrução para todos! Eu estou feliz. O mundo é destruído Peguei uma vez só no controle para jogar GTA 5 na minha vida Criar eles A lei me chamou Eu não uso O conflito é semelhante Senhor, claro O nome do Connith Ascended Adornamento Adornamento Os desertos de Nagashi sumiram Eu me esqueci Opa Olha o que eu achei Arkham e Manfred A gente só precisa ganhar aqui agora E a gente pega esse vassalo como... Essa facção de Norse como vassalo Eu, Willit, que lute Vamos lá, brigar Se eu não me engano Se eu não me engano É mais um de cada deuses dessa batalha Na verdade é de 5 altares Eu tenho 2 divisos também Se o meu piloto parar de morrer seria bom Acho que tem que deixar ele Não me engano De um gerente Eu nunca garoto Se eu não me engano Trai um suicídio Nos atranquilo Oродo sobe Ludo sobe Amém. Infelizmente, vai ser um dia daqueles. Amém. 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 E aí, Louie. Boa noite. Tranquilo. Os portão caíram, vai ficar mais fácil. 160. 50. Avança. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Não vai ser o que você quer! Você não vai ser o que você quer! A gente vai ser o que você quer! Vão! 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 Vamos! Vamos pegar esses caras aqui. Mais um grupo de sabujos. Beleza. A capital do Virit é nóis. Aqui a gente vai ocupar e vassalizar. Quando ele libera as faxas aqui, que é o Azazel. Mas... não. Faça minha pedida. Ou morre. Agora o vassal do Virit é meu. E aí meu vassal tava atacando ele. Para de atacar ele. Pode focar em brigar os dois contra o Luke. Que é bem melhor. Até aquela Azazel aqui em cima que tinha me atacado. Agora é nossa. E ele ajuda a gente. Para Tio Katai agora. E ele ajuda a gente. Para Tio Katai agora. Tio Katai. 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 Eterna blasfêmia! Eterna blasfêmia! Belagor Eu sou Chateau Neferata! Vamos ser amiguinhos, Neferata! Cadê meus amiguinhos anéis do caos? Pode melhorar esse daqui Temos noventa e um mil de dinheiros agora, dá pra fazer outro marco daqui, level 5 Nascimento Pode vir aqui Agora você vai encontrar seu Marvel Não é? Não dividido! Não matado! Eu serve a Raven Ixi, vai demorar bater isso aí de resistência mágica Acho que é tranquilo Acho que é tranquilo Exaltado herói de Khorne Perseguindo escravos O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Só Perseguindo pegar na diplomacia Tinker, Tinker Final Finalmente Finalmente meu sonho, é verdade? Os Femmers aceitaram ser meu passado, gente Eu não acredito Nossa, agora acabou pro Nagashi Acabou pra todo mundo que tá aqui em volta, na verdade Esses caras tão muito fortes E ainda tirei 20 mil de dinheiros Nossa, que delícia Agora eu tô até feliz E aí Master, boa noite, tudo bem? Só deixar os amiguinhos trabalhar agora E agora lá onde eu queria construir a bagaça Fosso negro Tá com o Skering Pode passar por eles Tem muito Mark Midland também que tem que fazer Um level 5 aqui Qual que era a cidade que tinha slot pra construir Aqui Aqui já tá feito Aqui Só alegria agora, meus amigos Muitos Femmers a nossos pés Para lutar Provavelmente ele aceitou porque ele apanhou pra alguma facção E aí É a Valka que eu mais queria Porque aí ela bateria no SIG e volte pra mim E aí E aí Master, faz tempo que você não tenta ficar na top 1 definitiva, hein? De bits E aí Aqui Nrica Assim Amém. 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 Caraca, olha esse meme aqui, é genial. Hoje em dia, um mímico assumiria a forma de uma caixa de entrega da Amazon e sentaria na frente de uma casa abandonada. Porque lá fora tem muito esse negócio dos cara roubar pacote de entrega da Amazon, né? Aí toda vez que ele devorasse uma pessoa, ele viraria uma caixa maior, que entregaria mais pessoas, porque, né? Quanto maior a caixa, maior o prêmio que o cara vai roubar. Então seria o mímico mais poderoso do mundo. Facilmente. O cara não tá nem aí, eles pegam mesmo assim. É engraçado aquele que os cara vai tentar roubar e normalmente sempre tem câmera na frente da casa, né? Por essas razões e outras coisas mais. E aí tipo, a pessoa vê o cara vindo pegar o pacote na frente de casa e o cara responde na câmera, tipo, e aí, tudo bem? Não sei o quê. Agora, opa, tava só dando uma olhada aqui e tal. Tchau. 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 Seja de sangue, corte o coração dos inimigos e banhe-se no sangue. Por que o que pareça faz muito bem a pele. Presente em província contra a corrupção vampírica. Taxa de reposição mais 5%, crescimento menos 10% da província e liderança menos 2% para todas as unidades do exército. Prince, lurca antes da morte. Prepare for the battle to come, demon prince of Sleneth. I fight on my terms. March or be murdered. I will prove myself to Korn. Prallay to Korn's banner. O rei do Exército me manda. Agora é o que você está aqui. Traga-me a sua vida. O rei do Cidado. Você é um rei do Cidado? Perce-me. De qualquer forma eu vou ter que vir para cá Atacar eles e depois subir aqui para atacar os anões Hebrais Cavem? Não E aqui eu sigo na guarda aqui do Salomão para ajudar a atacar o Cétrica Com dois attack vai ser mais fácil Caos Caos Needs Pores Eternal blasphemy To the skulls Into darkness Deathbringer Lurk Before murder March Or be murdered Before token Harbinger They shall fall To the skulls Your death Will be inconsequential The first Damned Time To break them Hmm I have lost March Shadows move Pain is nothing Chaos is all I have lost Patience Benefits Chaos We will ruin our powers To the skulls To the skulls To the skulls To the skulls Destroyer Kadai Sorcerer Sorcerer Excesso A fixation To the skulls To the skulls Use one Slice To the skulls 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 Melhor Eu não quero fazer nada com o meu selo comigo, mano. Porra, mas faltava tão pouquinho, velho. Marca é o que, mano? Ah, o J é a posição de baixo, então vamos ver se vai aumentar. Tira esse daqui. E aqui não aparece função por algum motivo. Aqui aparece. Agora sim. 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 Nós estamos com 10 pessoas, só tive que reabrir a live. De qualquer forma, muito obrigado a você que está aqui na live, sempre um prazer ter companhia. Sei que a campanha já está durando bastante, mas estamos num momento glorioso da campanha do qual finalmente estamos conseguindo bater no Nagashi, então fiquem firme e forte aí. Eu ficarei firme e forte aqui. Hoje eu consigo fazer até as duas, pelo menos. E a coletânea, como eu disse mais cedo, para quem não estava aí, eu já deixei a coletânea pronta da próxima campanha, que vai ser a dos anões. A menos que tenha a DLC, provavelmente vai ter a DLC em janeiro, então provavelmente eu espere a DLC, porque não vai dar tempo de fazer uma conquista mundial antes da dominar, antes da DLC ser lançada, que já é em janeiro, ainda mais que no dia não é correria, mas assim que der já está pronta a coletânea. Nagashi seria o rei da noite no universo do Warhammer? É, praticamente. Eu gosto de comparar ele mais com o Apocalipse dos X-Men, na verdade, por causa da pirâmide. Eu sempre lembro da animação da X-Men Evolution lá, que ele tinha uma pirâmide igualzinha. Eu vou deixar ele pegar os povoados aí, não tem problema. Mano, os caras odeiam muito esse meu herói, toda hora ele é ferido. Caraca, é incrível, mano. A mudança é inévitável. Deixem nada só a dor. Desculpado com o poder. A paciência beneficia o caos. Tem coisa, mano, deve ter escondido. Desculpado com o poder, seduja o mundo. Ninguém está above a tentação. Para o revelador. Quem é o meu host? O tempo para a ascensão. Sim, é assim. Desculpado com ele. Desculpado com ele. Sim, eu tenho o meu poder de destruir. Quem é você? Bung Wombak. Desculpado com ele. Desculpado com ele. Você vai ter que lutar, só não esquecer. Kuga, dá para botar um portalzinho onde você está aí? Eu acho que ele pegou agora. O mais perto de negatizar possível. Eu acho que ele vai fazer dessa maneira. Vamos olhar aqui, mas vamos subir para cá. Tem favor para ser fechada. Não dividido. Não amassado. É, não. Onde o Virgit foi, velho? Desculpa eles. Todos eles. Eu sirvo o de Deus do Dio. Ele vai ser ruínio. O príncipe de Deus. A destruição se espera. O agente de mudança. O Lorde das Shadows... Eu vou fazer eles! Sim! Não há esclarecimento do Mestre Dark... Veja que eles sofrem primeiro! As vezes os indivíduos estão mudando as drogas... Pronto, tirei! Tudo vai para o plano... Eu... Fico para os souls... Fica-me... Mestre... Eu sou o Harbinger... Você é meu! Vamos ver o que acontece... Preciso chegar em um portal de Nagash primeiro... Que a Nefra desapareceu... É preocupante... Um homem... Em seu Pai... Hum... Será que dá para eu usar esse de machucar as artes... Que... Estão cercado? Defiado! Ainda assim... O Ju quer matar o exército inteiro... Vamos lutar então... Vai ser 2x contra a Katai... Aqui... E lá no portão... Depois... Sim... Mas a Silvânia ainda não está pacificada... O exército da Nefra estava por ali... Só desapareceu... Se formou... Eu não sei... Mas ainda... Eu não sei... Não sei... Mas já... Se formou... Que nada é estranho... Eu sou o Krannik, Teng... A Teng... O que é isso? Esse ventilador Groose vai ser difícil É só para você chegar nele, chegou nele e acabou O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aquele full life ainda, meu Deus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu morreri na pele. Todos vão morrer. Acabou! Caramba, velho! Olha o arqueiro! Caramba, velho! Caramba, velho!